Abertura Olá, amante de astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui, Ana Macieira, intérprete do Universo. Seja bem-vindo à tua Agenda Astral. Esta semana vamos estar a falar do dia 10 de setembro, a altura em que vamos ter nos céus uma lua cheia em peixes. E neste vídeo nós vamos ver que área é que esta lua vai tocar para ti, especialmente para ti, o que é que tu podes esperar, que tipos de acontecimentos é que podem ocorrer e como é que tu deves agir para poder aproveitar corretamente as energias dos céus. Como sempre, eu vou falar para cada signo, lua e ascendente e cada vez que eu mudar de energia, eu vou mudar também o cartãozinho aqui nesta caixinha de maneira que tu saibas onde é que eu estou e para quem é que eu estou a falar. Assim não tens que ver o vídeo todo, saltas apenas para aquela parte que tem a ver com o teu signo, a tua lua e o teu ascendente e já leves a informação que é importante para então poderes utilizar corretamente as energias desta lua. Combinado? Vamos então começar. Os meus caros amigos carneiro ou áreas, como se diz no Brasil, meus caros amigos, nós estamos aqui a falar sobre 10 de setembro e a lua cheia que vai ocorrer nos céus na constação de peixes. E para vocês esta lua vai ser extremamente importante. Porquê? Porque ela vai calhar numa área que não é uma área muito fácil de lidar, ok? É uma área que tem a ver com o inconsciente, tem a ver com a sensibilidade, às vezes tem a ver com o lado esotérico, estamos a falar em intuição, mas também pode ser, exatamente porque tu o canalizas ali com algo superior, também pode ser a inspiração, ou seja, o lado mais artístico, o lado mais criativo da vida, ok? E tu és uma pessoa que és extremamente criativa e és extremamente sensível, apesar que a maior parte das vezes as pessoas nem se apercebem disso, mas tu sabes, tens aqueles feelings, aquelas sensações, às vezes não é muito fácil para ti lidar com isto, mas que tu sabes que tens, tens, ok? Então agora, imagina o que é, tu teres uma lua cheia, ou seja, muita energia de sensibilidade, em cima de uma área que normalmente já é sensível para ti, ok? Então o que é que tu podes esperar? Podes esperar que possa haver aqui situações que vão mexer com as tuas questões inconscientes, os traumas do passado, o que eu chamo da mochila kármica, ok? Alguma coisa que está ali preso e que tu precisas de olhar para ela, para libertar, para compreender primeiro, obviamente, e depois para libertar, para seguires em frente mais leve, com mais capacidade de fazer render a tua vida, ok? Só que, claro, que nem sempre as coisas são assim muito simpáticas, não é? Tu podes ter aqui situações que venham puxar o teu inconsciente, aquelas sensações, o feeling em ti e por isso é que eu quero que tu estejas com muita atenção para perceberes que qualquer situação que ocorra é exatamente a mexer-te cada ferida para tu perceberes que há algo que tu precisas de fazer, ok? E esse algo basicamente é observar, perceber e libertar, ok? Uma das coisas que eu te recomendava bastante agora nesta fase era pedir auxílio de alguém que tenha um pouco mais de visão em relação a estas questões do que tu, ok? Uma terapia, olha, uma consulta de astrologia, por exemplo, podes passar no meu site, anamacieira.com tens lá na parte das consultas, toda a minha equipa de astólogos está disponível para fazer uma consulta contigo e te explicar direitinho porque é que tu estás a passar por determinadas situações ou esta situação em específico e o que é que tu deves fazer para poder então corrigir esta questão, ok? Então é importante que tu percebas que há estas questões às vezes um bocado inexplicáveis e tu gostavas que depois fosse um bocado mais explicável, não é? Então tu podes ir buscar aqui um bocadinho mais este lado relacional, o lado mais da compreensão e da lógica mesmo sendo um assunto que normalmente não é muito lógico, ok? Mas tu podes ir e tentar entender algumas coisas, o porquê de acontecer determinadas coisas o porquê de tu sentiste determinada maneira, de maneira que tu possas depois então libertar e seguir em frente mais leve, com menos complicações na tua vida, ok? Mesmo assim, eu vou também pegar aqui uma carta do oráculo da Socrates Mácia só para nós percebermos qual será a tua energia agora patente aqui durante este 10 de setembro a lua cheia em peixes, os meus caros amigos Carneiro Arias Ora, estás a ver nem de propósito, lá sai a nossa cartinha do peixe a dizer exatamente isso, ou seja, pode haver aqui uma certa até ilusão da tua parte mesmo até pode haver desilusões, porque obviamente que a seguir uma ilusão vem sempre uma desilusão, não é? E portanto, convém que tu tenhas os pés bem assentes na terra qualquer coisa que te aconteça, que não esteja de acordo com aquilo que tu estavas à espera as tuas expectativas, é importante que tu saibas a olhar o que está por trás da situação e o que é que tu tens para aprender com aquela situação, ok? É uma forma de tu também desenvolveres uma maior conexão com esta tua sensibilidade que muitas vezes tu nem queres saber, não é? Mas quando tu vais a ver, ela já te tinha avisado então mais ou menos tu começares a prestar um bocadinho mais de atenção ligares aqui mais conexão com esta sensibilidade de maneira que ela te possa ajudar mais vezes do que aquilo que tu costuma ser, ok? Mesmo assim, eu vou também tirar aqui uma carta dos planetas só para termos aqui uma última noção em relação a esta energia que estará patente em ti neste 10 de setembro Meus amigos que são da Iruáres Ora, criatividade, ok? Isto é mesmo para tu soltares a tua criatividade e é mesmo para tu lidares e descobrires potenciais dentro de ti, ok? Esta é uma carta que também fala um bocado sobre a tua ligação com filhos ou crianças de uma forma geral tempos livres, alturas em que tu possas ser um bocadinho mais soltar um bocadinho mais aquilo que tu és dentro de ti portanto, especial atenção a essas circunstâncias e nunca te esqueças Pézinhos bem assentos na terra lembra-te que todas as coisas que possam acontecer sempre te querem ensinar alguma coisa sempre para o teu crescimento, sempre para aprimorar-se o teu ser Combinado? Não te esqueças de passar por aqui no dia 9 do 9 vamos estar a fazer uma live especial na abertura do portal do 9 do 9, sexta-feira para tu poderes perceber tudinho sobre esta energia do 9 do 9 e utilizares também corretamente estas energias Então conto contigo dia 9 do 9, às 9 horas da noite, hora de Portugal cá estaremos nosso então para comemorar esta abertura do portal Sabes quando te chateias no trabalho ou tens uma dificuldade financeira? Sabes quando não suportas a pessoa que está ao teu lado ou te irritas com os teus filhos? E se dissesse que faz tudo parte do plano? E se soubeses como deverias agir para mudar tudo à tua volta? Agora já podes saber O Oráculo Astro Cartomância não só te vai explicar porque estás a passar por aquela situação como te orienta para o que podes mudar em ti e que se vai refletir fora de ti Oráculo Astro Cartomância Bate Celeste 36 cartas astrais e manual explicativo A resposta da vida nas cartas Adquira já o teu exemplar em anamacieira.com